Música E é a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Pique a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Música 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 E é a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Pique a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Música 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 E é a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Pique a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Música 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 E é a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Música Música Eu vou saber o que Quero fazer Música 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 Música